A igreja adventista do sétimo dia, dia 20 de arocenta, com realização de Ezequiel Duarte e produção de Fernando Cunha e Hélder Ferreira, protagonizado por Abílio Fontes, Ana Cunha nos principais papéis, Natal em Casa. Henrique era um jovem advogado, confiante e seguro de si mesmo. A sua vida mudou radicalmente com a súbita doença da sua filha Beatriz. Beatriz! Beatriz! Fala com o meu pai! Beatriz! Beatriz! Estela! Estela! Vem cá, depredece! Catarina era uma criança órfã, ficando só após a morte de sua avó. Eu te prego, tu vais ser sempre, sempre fiel a Deus. Sim? Sim. Tu morras, avó? Só o Natal os poderia juntar. Esta história é, acima de tudo, um drama de vida. Na realidade, é uma escola de ânimo. Mas, acima de tudo, é uma lição de esperança para quem pensa estar no limite. É um filme de ação real, emoções fortes, sentimentos vivos. É chocante, real, com movimento, ação. É também um drama. Que, infelizmente, poderia acontecer a qualquer um de nós. Não perca, esta noite, no auditório da Igreja Adventista do sétimo dia, dia vintes, a mais bela e emocionante história de Natal. Natal em casa. É isto que você quer para a sua vida? Estreia, esta noite, às 20 horas. Natal em casa.